Fala mitos e mitas aqui do nosso canal, é mano, quando eu faço uma intro diferente é porque não vai ser aí com a conta do Thiago Lazer Game, compadre. Hoje a Carolina chegou em peso, ela me pediu pra fazer uma play com vocês, eu falei, ah faz lá mano, eu tô cansadão mesmo, tô bugadaço da mente e desenrola lá com a galera lá, nego, troca uma ideia, eu sei que vocês curtem mesmo, então a Carolina a partir de agora vai tomar posse aí do controle e vamos que vamos, valeu? Ó galera, vamos fazer o seguinte, mano, eu não ia fazer desafio com a conta da Carolina, só que o Rudinei, nego, falou pra mim jogar aí com o Doc na defesa e no ataque vocês vão descobrir lá no ataque. Aí eu falei, olha Carolina, quebra esse galho aí com todo o respeito, dá essa moral aí, ela falou, dá pra nós aí que nós desenrola essa missão aí. Então galera, ó, já vai estralando o dedaço no like, tá? Mano, se inscreve no canal se não for inscrito, vocês estão dando mole, hein cara, vocês querem ficar vendo o capim, ah só tem 2 mil inscritos. Pô, quer ficar julgando pela aparência, nego, fica aí mano, conhece um pouco aí o nosso trampo, o nosso trabalho aqui no YouTube, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Não se esqueça de compartilhar e deixar o dedão no like, valeu? 50 likes, a gente puxa aí o desafio 3, valeu nego? Então vamos que vamos, Carolina FPS, mano, aí ó, todo vapor, aí ela, top, e depois eu vou fazer a MD10 dela, hein? Vamos ver se a gente vai conseguir terminar bem a MD10 da Carolininha. Valeu, clã? Vamos que vamos, hein? Deixa eu aqui ajetar minha sobrancelha, que eu passei, eu vou perguntar a minha mulher que ela... Ô, mano, qual é o nome do bagulho que você passa na sobrancelha das mulheres? Rena? É tinta ou não? É rena, não é rena? É rena, passei rena, para ficar bonito. Vamos que vamos, querido. Vamos lá, cabada. Não, 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 não. Dei molinho, dei molinho, peraí. Pô, mano, eu tenho que trocar uma parada aqui, velho Calma aí, senão vai bugar Quando eu for botar carga Cadê, cadê? Sensibilidade, vá, 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 vá Ih, pô Que isso, mano? Que isso, mano? Que inimigo está frente da espanhear água Uh, chupaquê de uva Carolina FPS Pode escrever que tá... Aí, mano Brilhou, Carolina Mano, ela joga muito, velho Essa Carolina é absurdamente, brutalmente absurda e sem palavras, meu Na moral, eu fico sem palavras, eu fico de bigorna com ela, mano E a outra é EQ, mano Vamos jogar de EQ aí Rodinei, tamo junto, nego Valeu pela moral aí Tamo junto de verdade, compadre Obrigado por participar aí Dos nossos vídeos Enfim, mano, vocês são os melhores Tá, vamos botar aqui um silenciador aqui Vamos botar uma tintinha na mora A Ashe, caraca, a Ashe achando que é bagunça Caraca, não ouviu quem tá do outro lado não, mano Aí Brincadeira, eu carrego o time Brincadeira, bicho Aí, os preconceituosos Um, dois, três Quatro Ai, meu Deus Minha coca tá coçando Tá cheio de maldade o Bunker, tá fingindo Tá fingindo Tá fingindo Tem que fingir Que eu sou amigo, né, mano Dois dronando não dá bom Tem que um só dronar, mano Ó Já tomou na bigorna Caraca, mano, olha isso, velho Não vou dar cara ali, né, mano O pixel é dele Galera, aprende isso, mano Quando o pixel for do adversário Não dá cara, mano Vai na cal Vem, 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 vem Vem naquele, irmão, vem Caraca, ele tava embaixo, mano Pô, foi escamada essa rodada aqui, né, mano Não fiquei à vontade não Os caras voltando pra escorrer Brincadeira, bicho É muita pressão Para uma menina Tá, é doc Doc, 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 doc Veja as bombas Agora a COG no... A defesa é muito God, né, mano Área da bomba comprometida Planejar de acordo Isso aqui vai dar ruim, mano Eu não tô confortável não, né, ó Não pode jogar assim, não Os inimigos localizaram uma bomba A defesa é de acordo Jogando a isca! 10 segundos e contando É, não vai dar tempo, mano É, tem 5 segundos Os inimigos localizaram uma bomba Tá, 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 tá Tá, 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 tá Só, só, caiu o cara Levando geral, mano Vão te detectar se continuar nessa zona Caraca, mano Caraca, mano Ah, mano Olha isso, é pegar na faca, velho Meu Deus Vale na missão Aliados eliminados Os caras tão brincando, mano Os caras viraram, mano Coitada, mano Coitada da bichinha Representar aí agora, mano É o jeito Esse cara quer ficar se comendo lá do nosso time, ó O revolto saiu Revoltado, coitado Você precisa utilizar seu drone Pra localizar as bombas Vou deixar esse drone aqui em cima Aqui no cantinho Pra passar como Batidaço Tá lá embaixo 10 segundos pra inserção Inserção em 5 segundos Tão quebrando janela O desativador foi protegido novamente Uma bomba deve ser localizada e desativada Decarregando O negócio tá batendo sozinho, mano Que doença Passa só Você baixará uma bomba A bomba foi localizada Prosseguir com desativação Um agente aliado restante Mano, esses moleques são muito ruins Me perdoa, clã São muito ruins Não tem visão de jogo, não Que isso, brother Só fazer o básico, cara Leitura dos caras, mano Viu Eu sabia que ele ia dar a volta Para as escadas Vou lá Antecipei o ataque É fácil jogar assim, né Carolina Ensina os caras aí, Carolina Vamos lá, mano Representar aí O público feminino, né Aqui Removeram o moleque Caraca O pessoal é ruim Agora o maluco correu de acordo com a Claymore A visão era dele Ele conseguiu tropeçar ainda na laser, mano Mano, você é louco Nós estamos pegando um spot E jogadozinho bom, né O desativador foi recuperado Você localizou o navio Para a tela A e nativa O moleque roxo é para sair, mano Não vai entender isso Ativando o plano Tinha uma coluna, eu nem vi, mano Agora eu não sei se o maluco desceu ou subiu Você localizou o desativador Punição zero Aqui não vai dar para ir, mano Parar padronada e a morte A bomba foi localizada Prosseguir com desativação Tem que ir por aqui A jogada vai ter que ser aqui, claro Esse é um agente das forças aliadas A jogada vai ter que ser aqui E aí A jogada vai ter que ser aqui Tem maluco na minha direita, mano. 24 segundos, desativador lá em baixo. 15 segundos restantes. 10 segundos restantes. Retam 5 segundos. O tempo acabou. Meu Deus, mano. Brincadeira, não deu dessa vez, não deu, mas a Carolina jogou bem. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo e quer ver mais esse desafio aqui no canal, larga o dedaço no like e compartilha para o máximo de pessoas que vocês conhecem, valeu? Eu sou o Thiago LaserGamer, jogando com a conta fake aí. Até o próximo vídeo, mano. E fui!